Eu espero que o monitoramento se torne um gerador de informação e conhecimentos imprescindível para tomada de decisão e como instrumento de gestão. No futuro eu espero que com o trabalho que nós faz, de monitorar e preservar, que nós temos mais as coisas, mais a mudança, mais fácil que as pessoas se utilizem, mas mais elas utilizem e mais que nós temos. Tem por causa que se a gente não preservar, no futuro os filhos, os netos da gente não vão ter a mesma facilidade que nós temos agora. De ter mais participação na atuação do programa, ter uma integração com as diferentes agendas do ICMBio, da política de gestão pública ambiental. Então, envolver o monitoramento em reuniões de conselho, o programa de voluntariado ter uma atuação no programa de monitoramento, na comunicação com a sociedade. Então, acho que tudo isso, o monitoramento tem um potencial muito grande de estar se fazendo presente. É eu permanecer conhecendo mais e poder repassar os meus conhecimentos para outras pessoas, para as novas gerações que virem pela frente. A gente preservando o meio ambiente, com certeza nós vamos ter mais vida e vidas quem virem pela frente para a nova geração, um futuro de vida para todos. Uma ampla expectativa de que o monitoramento se tornará cultura na gestão das unidades, que ele virá para fortalecer e qualificar os debates e os entendimentos em relação à gestão das áreas protegidas. Eu espero ter mais conhecimento, poder servir mais a minha comunidade e não só ter para mim, mas também para passar adiante, continuar esse aprendizado levando para as outras pessoas, levando para minhas crianças. Olha, eu acredito que se a gente conseguir fazer parcerias, dar as mãos com os vários setores da sociedade, ensino e pesquisa, organização da sociedade civil, serviço público, as comunidades do entorno e do interior das unidades de conservação, eu acredito que a possibilidade é inúmera de continuidade e de formas de realização do monitoramento. Fazer pesquisa na Amazônia é um desafio, especialmente pela diversidade de situações, pela logística, pela questão de você chegar até os locais, você ter acesso às informações. E nesse sentido, o programa de monitoramento da biodiversidade, ele vem trazer uma grande vantagem, que é se obter informações e dados numa grande amplitude. Nós, no terceiro setor, precisamos avançar ainda mais nesse conhecimento, aprofundando, para termos diretrizes e balizas, para que a gente possa, sim, pensar em usar a biodiversidade de forma sustentável, retornando o benefício para a própria biodiversidade, para as comunidades tradicionais e até mesmo comunidades indígenas e toda a população do entorno dessas unidades, que sobrevivem muitas vezes dos recursos oriundos dessas unidades de conservação. Então, monitorar a biodiversidade nos traz muitas dessas respostas e nos facilita, nos ajuda a entender o funcionamento do todo. E também pensar na manutenção do Sistema Nacional de Unidade de Conservação como uma ferramenta importantíssima para a conservação da biodiversidade. Legenda Adriana Zanotto